E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao Marcau MotoVlog, canal dedicado ao mundo das duas rodas E é nóis aqui de Royal Enfield Interceptor 650, bote é clássica O melhor projeto da Royal Enfield feito até o momento, hein? Como diz o meu amigo, para uma Royal, essa tuinha aqui é show, né ricão? Galera, então eu queria mostrar para vocês aqui, quando ela está na reserva, o bichê fica Piscando ali, ó, aí você tem que ir lá do posto, né, pôr mais combustível Aí você fala, mas espera aí, o tanque é de 13 litros Vai estar piscando aqui, a reserva em tese acho que é 2, 3, não me lembro, vou deixar na edição, hein? Aí você chega, o negócio começa a piscar, você chega lá E entra 8 litros de gasolina, você fala, mãe, como é que eu te acho? Como assim só entrou 8 litros de gasolina? Estou na reserva, já rodei mão tanto ainda, só entrou 8 litros E aí chegamos ao tema, né, o título desse vídeo, né, que é o marcador de combustível doidão Esse marcador aqui é doidão É, pia, doidão esse marcador de combustível Parece um marcão hoje, bem louco aqui O marcador de combustível da Interceptor Ele é meio estranho, cara Ele é meio, sei lá, temperamental Não sei o que que rola aqui, né Eu nunca gostei desses marcadores digitais Mas na minha Lander Porra Foda, mas tem que dizer a verdade, cara O bichinho marca direitinho, cara Japonesado é danada nessa parte, né Mas aqui ele é meio louco, cara, esse marcador, entendeu E essa questão do tanque O tal do pescador, né Nem sabia esse nome, né Que pega o combustível e joga pra bomba Acho que é isso que ele faz Se não for, vai lá no canal do China do IBMM Que ele vai te explicar certinho O China tem um curso online lá, tá O marcão tá pra fazer lá, mas tá faltando tempo E parece que esse tanque aqui Na conversa que eu tive com alguns amigos do grupo aí Ele tem meio que um espaço morto, sabe Um litro e meio, dois litros aí Que a galera tem concluído aí Que você não consegue usar Ou seja, você tem um tanque de 13 e alguma coisa na prática É, não, perdão Tem um tanque de 13, alguma coisa Na real, né Na parte física Mas na prática Você tem apenas É, 11 litros e meio 12 litros úteis, né Que dá pra você usar O que é ruim, né, cara Então é ruim Eu ainda não cheguei a testar pra valer isso aí Né Mas é um É meio que um consenso já Entre os Proprietários de Interceptor E... Então isso é ruim, né, cara Esse marcador aqui é meio ruim, né Então o que dá pra fazer, né O que eu já fazia na Intruder Eu faço na Lander também Que é a marcação de 5km, né Com o tempo você vai entendendo Quanto a moto faz, né E você já sabe, né Com quantos quilômetros Já é melhor ir pro posto, né Pra ter uma margem segura Eu hoje nessa moto Como eu não tenho essa base Minha margem segura é 150km, né Então hoje eu rodo 150 E eu paro pra abastecer, né Quando eu fazia agora Meus rolê por aqui Viagem, passeio Eu pretendo seguir nessa métrica Aí até que eu consiga Ter um número mais embasado, né Pra te dizer sobre O consumo, né E... A questão do tanque ali mesmo Quanto que... Quanto que rende, né Quanto que a moto consegue fazer, né De verdade na estrada Beleza, galerinha? Então O papo desse vídeo era esse mesmo Falar aí que o tanque tem que ficar Meio esperto Essa luzinha piscando Não quer dizer nada E que... Você tem que dar uma testadinha Pra chegar na... No que que é a ideia Pra tua moto Tá no teu uso aí, né Na tua mão Na tua tocada Pra ver o que fica melhor Beleza? Forte abraço Fica com Deus Até a próxima Valeu! Tchau